Vamos lá, dá licença, tá? Primeiro, numa narina. Não tá sendo bom, né? Acho que não... Que isso? Oi, meus chuchus! Na verdade, não é pra eu estar tão feliz desse jeito, é pra eu estar bem... Ai, gente, bom, hoje eu vim gravar pra vocês, eu fazendo... Verdade, Raquel. Verdade, hein? Eu fazendo o teste do Covid, porque pra quem não sabe, eu vou participar de uma house, que se chama Influ Weekend, e pra isso eu vou precisar fazer o teste do Covid, né? Pra ver se eu não tô com Covid e dá tudo certo lá. Todo mundo que vai estar na house vai ter que fazer o teste, entendeu? Então, eu também vou fazer, a Raquel também vai fazer, que ela tá aqui, ó, deitada na cama. Você tá preparada, Raquel? Não. Eu vou ter que fazer, meu pai vai ter que fazer, minha mãe também vai ter que fazer, e todos os outros participantes da house também vão ter que fazer, entendeu? E hoje, eu vim gravar um vlog pra vocês, da gente, indo fazer o teste do Covid. Eu já fiz o teste do Covid uma vez, só que o que eu fiz foi de sangue. Chorei, chorei. Por nervosismo, porque o negócio não doeu, eu nem senti. Mas, hoje, eu vou fazer o do nariz, eu vou ter que enfiar aqueles dois... Eu não, né? A pessoa que vai fazer. Vai enfiar aquele cotonete lá e tocar o meu cérebro, entendeu? Então, a gente vai gravar isso pra vocês. No caso, vamos ver no que vai dar. Tem gente que fala que não dói. A maioria das pessoas falam que não dói, que só... É horrível, que arde muito. Então, vamos ver como vai ser, gente. Não estou preparada. As pessoas disseram que dá muito incômodo. Os meus amigos... Tem gente que já fez, entendeu? Tem gente que vai fazer agora. Eles disseram que dá muito incômodo. Não é que dói, dá muito incômodo. Então, a gente vai ver hoje. Bom, agora são 9h36 da manhã. A gente vai sair daqui a pouco. E a gente vai lá pra São Paulo pra fazer. A gente mora em Americana, né? Então, é algumas horas daqui. Mas, a gente vai ter que ir pra São Paulo pra fazer. Entendeu? E daí eu vou mostrar pra vocês, a gente fazendo e tudo mais. Espero que dê tudo certo. Espero que não doa. Tomara. Que, Raquel, você... Tomara que a gente não esteja com Covid e de tudo certo. Ah, tá. Só espero que a gente não esteja com Covid. Eu também, hein? Então, antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui no canal. Porque, como eu já avisei vocês, a gente vai pra Influ. E, então, vai ter vários vídeos legais que eu vou gravar pra vocês. Arrumando a mala, preparativos, essas coisas. E também os vídeos que a gente vai gravar lá. Então, ativem o sininho. Minha mãe tá me chamando agora pra gente comer. Então, a gente vai deixar pra tomar café. E, daqui a pouco, a gente vai sair de casa. Bom, gente, agora, como eu avisei vocês, a gente vai tomar café. Aqui, ó. Tem queijo. Nutella. E é isso. A Raquel já vai descer. Porque ela tá terminando de se arrumar. Porque, até agora, vocês viram que ela tava deitada na cama, debaixo da coberta. Então, a gente vai comer. Daqui a pouco, a gente vai lá. E a Madu vai mesmo com a gente? Não vai. Não? Não. A Madu vai fazer o exame hoje aqui em Americana. Duas e meia da tarde. Começa a gente. Feliz, hein? Bom, a gente terminou de tomar café. E agora a gente já vai sair. Tá aqui fora. Tá sol aqui. Aqui tá quentinho. Porque aqui em Americana tá muito frio, gente. Entendeu? E aqui fora tá, por causa do sol, tá mais quentinho. Mas agora são 10 e... Que horas são agora? Tô sem... Pera, não sei lá. 10 e 20. E a gente tá saindo de casa agora. Meu pai já tá ali no carro. Vou entrar no carro agora. Pra gente já ir pra São Paulo. E, né, acontecer. Alguns amigos meus que vão pra Influ também já tão fazendo. Eles me mandaram mensagem. Tão fazendo hoje também. E é o que eu disse, gente. De Sankyard. Vamos ver. Ai, tomara que não. Bom, gente. Já estamos na estrada. Indo pro laboratório. Vai demorar mais ou menos uma hora e meia, se eu não me engano. Como que é o nome da cidade? Vem. Que lugar? Não escutei nada. Cara, pico, iba. Para. Cara, pico, iba. Para. Não. Cara, pico. Cara, pico, iba. Cara, pico, iba. A gente chega em... Vou dormir. Você vai dormir, Raca? Vai ficar mexendo no celular. Eu tô mexendo aqui no autocalipse. Eu acho que eu vou dormir, hein? Bom, gente. Chegamos no laboratório. Estamos aqui já. Meu pai já fez o cadastro. Eu só não gravei para vocês, não acho que eu também estava gravando stories. Mas a gente chegou aqui. Agora a gente está no auditório esperando, aguardando para fazer o teste. Está aqui meu pai. Minha mãe que está assinando o papel. E a Raquel que está ali. A Raquel está nervosa, gente. Mas eu estou que nem ela, entendeu? A Raquel está demonstrando mais. Porque não estou preparada, assim. Eu espero que seja de boa. Então agora a gente vai ficar esperando até... Primeiro a gente vai dar esses papéis que minha mãe está assinando. E depois a gente vai esperar para a pessoa chamar a gente. Eu não sei quem vai vir a chamar a gente. Para a gente poder fazer o teste. Então aí eu vou gravar para vocês. Mas aí não precisa olhar para a minha cara, entendeu? Porque eu provavelmente vou estar fazendo uns 50 tipos de careta na hora. Tem a Roberta. Tem a Roberta. Fica bem tranquila, filha. Fica relaxada, não tá? Fecha o olho. Vai apertar ela? Ai, senhor. Que apertar a mão. Tá. Ele é... Ele é desagradável, não é lá disso? Mas aguenta firme. É. Agora você é mulher. É. Estamos fortes, tá? Toda bonita aí, toda pintada, minha filha. Vamos arrancar. Vamos? Tá? Vamos lá. Dá licença, tá? Primeiro numa narina. Você vem com a mão. Segura firme, vai. Você não levanta a cabecinha. Vai. Pode pôr a máscara. Pode pôr a máscara. Chora, né? Pode pôr a máscara, não? Tudo certo, Rô? Gente. Chamaram uma gente. Meu pai já fez. Eu também já fiz. Meu olho só vai crimejando. Arde bastante. Não dói. Não é que dói. É. A ardência daquela chatice, tipo, vai espirrar. Agora a Raquel... Não tá sendo bom. Acho que não é. E aí, Raquel? Bom, gente. Nós já saímos do laboratório. Pegamos estrada. E viemos pra uma parada que tem no meio da estrada, né? Coisas normais que tem no meio da estrada. Porque a gente vai almoçar. Agora já são duas horas da tarde, ó. Tá vendo? É 1h59. Então a gente vai almoçar. Aqui tem vários restaurantes. Tem Bob's, tem McDonald's, KFC, Starbucks. Então a gente vai almoçar agora, pelo menos. A gente passou por aquela parte ruim de ter que enfiar a cotonete no nariz. Mas agora a gente vai comer besteira. Então a gente vai sair e vamos ver o que a gente vai comer. E quando a gente encontrar qual o restaurante que a gente vai ficar, eu mostro pra vocês. Ah, e sobre o resultado, vai sair daqui a duas horas, é isso? É. É. Bom, gente. Viemos no McDonald's. Olha aqui, ó. Meu Big Mac. Minha mãe também pegou Big Mac. Meu pai pegou o quarteirão. E a tia pegou, como é que é o rato? Nectic. Nectic. É gostoso ou não? O meu também tá gostoso, gente. E agora a gente vai comer. A gente vai comer aqui. Tá gostosinho, ó. Tem batacinha. É gostoso. Muito bom de Big Mac, né? Bom, gente. Estamos saindo da parada agora, ó. Pra trás, tá vendo? Ali que a gente estava, lá nos restaurantes. Agora a gente tá indo lá pra van pra comprar pijama, porque... Eu e a Raquel não temos pijama, né? Pijama a gente não tem mesmo. Ainda mais de frio. Porque o lugar onde vai ser a Info é muito frio. É muito frio. De dia é de frio. De noite é mais ainda, entendeu? Quantos graus vai estar mesmo? De noite, mais ou menos? Pega. Quantos graus pega de noite lá? 12, 14. Frio, hein, gente? Frio, hein, gente? Menos de 15 graus é frio, hein? De noite, pra dormir. Então, a gente vai passar na van, a gente tá indo pra lá agora, pra escolher pijama pra mim e pra Raquel. Não sei se meus pais vão pegar também. Mas eu espero que tenha pijama lá, pra gente. Chegamos, gente, aqui na van. Agora a gente vai procurar pijama pra gente. Ver se tem algum. Espero que tenha. Pra mim, um bonito. Né? Espero que sim. Minnie! Mickey! Não, ali eu sou a Mickey. da Minnie também, hein? Puts. Ai, tem mais bonito, gente. Olha esse daqui, ó. Eu quero esse aqui. Eu quero esse aqui, mãe. Esse é mais bonito. Gente. Olha. Que vocês acharam, hein? Achei muito estilosa. Olha, eu provei esse pijama aqui e eu acho que eu vou levar ele. Ele tá um pouco grande? Talvez. Tá dobrado aqui? Talvez. Porém, né? A moça disse que eu tô em fase de crescimento, então eu vou levar esse. Muito chique, hein? Estilosa, hein? Gente. Pijamas comprados. Agora estão saindo da van. E a gente vai lá na casa da Madu, da tia Marcela. Porque a gente vai na feirinha que tá tendo no condomínio dela. Bom, gente. Eu cheguei em casa já. E agora a gente vai ver o resultado. Eu tô aqui na frente do computador. Por isso tá essa iluminação horrível da tela do computador. Mas agora eu vou ver o resultado do exame. Eu tô aqui com o papelzinho. Tá bem bonito o papel. E eu vou colocar aqui minha senha no notebook. Pra fazer o login do negócio. Pra poder ver meu resultado. Que eu tenho que colocar uma senha aqui que o próprio laboratório deu, entendeu? Então eu vou fazer isso. A tela já abriu. Só que o celular tava na frente do resultado. Então eu não vi. E agora eu tô aqui em outra página. Pra eu ver junto com vocês. Bom, eu só vou poder ir pra influir se der negativo. Né? Não posso ir com o Covid pra lá. Então, vamos ver no que deu. Vamos ver se deu positivo ou se deu negativo. Vou clicar. Agora tá por sítios do Carmo. Que isso? Ah, tá. Não tá aparecendo, gente. Ai, que estranho. Tá escrito. T, rap, antigeno, Covid. E um tracinho assim. Eu pensei, meu Deus do céu, tô com Covid. Mas não. Eu tenho que apertar pra ver o resultado. Tá carregando, olha. Aqui, ó. Aguarde buscando resultado. Só agora travou. Cadê? Cadê, gente? Cadê? Não reagente. Eu não estou com Covid. Influir quente. Nossa, gente. Agora eu tô muito ansiosa. Putz. Eu tô muito ansiosa. Porque assim. Eu já sei que os meus outros amigos também não estão. Eles fizeram testes e tal. E agora eu tô muito ansiosa pra Influir quente chegar. Porque vai ter muita coisa lá. Vai ter muita coisa legal. E eu vou gravar tudo pra vocês. Agora já tá tudo pronto. Basicamente, né? Quer dizer que eu estou preparada. Porque tá tudo pronto? Não. Eu nem fiz minha mala ainda. Mas eu vou gravar pra vocês. Eu vou fazer um vídeo arrumando minha mala e tal. Agora eu quero começar a gravar. O próximo vídeo vai ser eu arrumando a mala. Então ativem o sininho das notificações. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E ative o sininho pra não perder o próximo vídeo. Que vai ser eu arrumando a mala pra ir pra lá. Que depois disso vai ter vídeo do vlog indo pra lá. Depois vlog lá na Influ. Então ativem o sininho pra não perder esses vídeos, entendeu? Ó, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que tá escrito. Roberta por Cid do Carmo. Resultado não reagente. Uou! Aí sim. Mas basicamente, gente. Foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de fazer as coisas que eu falei. Pra vocês não perderem os próximos vídeos. Que os próximos vídeos vão estar muito legais. Porque eu vou ter que arrumar a minha mala pras festas. Que vão ter pros dias de lá. E os dias lá são muito frios. Então eu tenho que escolher as roupas certas, entendeu? Então vai ser muito legal. Me segue no meu Instagram também. Que eu vou estar postando coisas sobre a Influ. Segue aí. Influikente. Lá no Instagram também. Que é Influikente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.